Ele tá aqui na saga de fazer essa árvore, só que esse vídeo aqui, a gente já tá... Hoje é que dia, Vida? Hoje é dia 20. Dia 20, mas esse vídeo aqui de Natal só vai ao ar dia 25, dia 26 pra vocês. A gente vai montar e a gente vai entregar os presentes de Natal hoje. Por quê? Porque eu e meu amor temos uma coisa em comum, a gente é o quê? Ansioso, mas ele é mais do que eu. Então é isso. Eu entregaria no dia 25. A gente vai montar a árvore e vai filmar pra vocês como ficou, né amor? Vai. Olha aí galera, a árvore da gente tá aqui. E aí amor? Dois anos depois. Conseguimos. Agora vai ter a troca dos presentes. Vou colocar para eu filmar, lhe dando o presente primeiro. Depois você me dá o presente. Tá. Fechou? Desliga aí. Vamos começar. Fica aqui. Ah. Eu vou pegar o seu presente. Peraí, vou sentar aqui então. Fica aí. Vai sentar. Vai sair do quadro. Sai não, não é o quê? Eu, no quadro. Então tá. É pra fechar o olho. Oi? Eu fecho o olho. Fecha. Fica aí. Vou abaixar aqui então. Peraí, galera. Aqui é tudo no improviso. Vamos fazer a brincadeira assim? Eu fecho o olho, aí eu pego o presente e tento adivinhar o que é. E tudo do mesmo jeito. Beleza. Tá, tô com o olho fechado. Beleza. Tem que tentar abrir de olho fechado, tá? Tá. Eu vou mostrar primeiro na câmera. Fica o olho fechado, olha aí. Tá, tá de olho fechado. Vou mostrar o primeiro da câmera. Ela era o olho que eu comprei pra ela. Olha. Tem um negocinho aqui, ó. Aqui, meu amor. Feliz Natal, vem! Ai, meu amor, meu amor. Isso é tão engraçado. Ah, essa é a sacola do presente? O que é isso, né? Um capacete? Tem mais. Tem mais? Dá um capacete. Ó, família. Quando eu falo família, não é seguidor, não. É minha família mesmo. Meus amigos. Agora esse, amor. Ai, grande. Eu gostei que ela é muito grande. Pera, deixa eu abrir pra tu. Tá. Calma que é pegando teu dedo, mulher. Pronto, amor, pode ir. Pode abrir, amor. O que é isso? Tá vendo que tá uma roda. Pode abrir o olho. Pode? O que é isso? É o patinete? É claro que é o patinete, amor. É claro que é o patinete. Caraca, amor, que mata. E é patinete profissional, viu? Meu Deus, que foda. Mas tu queriam me dar hoje pra gente andar. Exatamente. Para quem não sabe, eu tenho patins. E eu quero andar com ela. Caraca, que massa, amor. Porque eu sei que você deve me dar um abraço. Obrigada. Ninguém precisa me dar um abraço. E ainda comprou o capacete. Vou dar uma pausa aqui. Depois que vocês veem aí no vídeo, o patinete, quer dizer, montado. Ó, galera. Montamos. Tem até um pezinho, ó. Puxa aqui, ó. Ah, é pra ele poder sair, né? Leva lá pra fora. Vamos ver se tem a primeira queda. Ele tem freadisco. Top, irmão. Top. Vai, leva aí o patins. Vai descalço mesmo. Estilo Nelson Andes. A bicicleta que tá aqui. Qualquer um pode roubar, hein? Quem quiser roubar. Só que ninguém rouba. Aqui ninguém rouba, na verdade. Ó. Isso. Não desce uma ladeira agora não, tá? Perigoso. Ó o gatinho. Vai de lá pra cá. De lá pra cá. Vai. Tô filmando. A paisagem tá linda aqui, hein? Vai, amor. Vai. Bota um pé. Não, esse pé vai na frente, vida. Vida. Esse aqui vai na frente. É. O outro vai atrás. Tá. Bora? Tem que ser rápido. Posso te mostrar um lego-lego? Olha essa paisagem. Você tá maluco, irmão. Você tá maluco, tio. Tô doido pra ver o meu presente ainda. Ó. Deixa eu tentar fazer. Pera aí. Pera aí. Você tá meia, galera. Tá sendo o máximo de... Bota mais na frente, porque o pé vai atrás. O pé... Esse aqui... Você coloca ele assim, ó. Tá bom dia. Tá atrás. Você acha mais tranquilo assim? Porque pra mim, eu gosto mais tranquilo. A esquerda, na frente e o pé atrás. Fazendo isso. Entendeu? Entendi. Dá uma arrancada. Tem medo de cair. Não, cai não. Só ir reto. Ah, é que ele tá assim. Vai. Não cai nada. Mais rápido. Você tem que ir rápido. Calma. Cai não, vida. Quanto mais rápido, melhor a inércia. Vai por mim. É física quântica pura. Ah, tá aí, ó. Tá vendo que eu caio? Ele faz assim. Segura aqui. Ó. Você vai ter que se confiar. Realmente, ele pode cair pros lados. Mas você vai fazer um assim, ó. Pegou aqui. Puxando o solo. Veja o pé aqui, ó. Sim, entendi, entendi, entendi. Porque se você tiver medo, você bota o pé. Entendi. Entendeu? Agora ela vai fazer isso. Não sei se eu filmo. Vai, eu vou filmar. Porque se tiver uma queda, vai ser engraçado. Você tá indo para a gente, né? Eu gosto de ir com o pé esquerdo. Meu pé esquerdo, eu gosto de usar como base. Eu sou canhoto nas pernas. Ah, é mais fácil. Achou melhor? Cuidado. Isso. Caraca, eu vou que o pé. Vai. Começar agora é o meu pé. Vai, irmão. Fechou, olha. Fechou. Agora é a minha vez. Ela tem que dar uma treinadinha. Vem com o pé na patins. Ai. E é isso. Vamos lá. Eu sou ansioso. Eu sou ansioso, brother. Não abre o olho. Vamos só para a galera. Esse aqui é o presente. É o presente. Não abre o olho. Amor, tu comprou uma bolsa para mim. Tá. Seu presente está aqui agora não abre. Não abre o olho. Você vai ter que adivinhar o que é. Vai passar, amor. É uma caixa também? É uma caixa também. E é pesada, hein? É pesada? É, tá bom. Adivinhar. Estou com o outro pato. Tem isso aí? E aí? E aí? É isso que me gostou. É seu presente, Natal. Estou sem palavras. Meu Deus, eu ganhei um Playstation 5. É sério isso? É sério. Abra, é seu. Caralho, eu estava pensando em patinar hoje. Vai se fudendo. É seu presente, abra. Como é que tu conseguiu isso? Meu Deus do céu. Você gostou? Não. É a coisa que eu mais queria comprar quando chegasse aqui. Amor. Caraca, eu estou segurando as lágrimas. Relaxa. Relaxa, respira. É seu presente. Nosso presente. Que eu futuramente vou usar também. Mas que eu estou com o Playstation 5, velho. O bagulho que eu queria muito no Brasil e eu não consegui. Me dá um abraço, velho. Cara, gente, porra. Eu vou mostrar o videogame para a galera, velho. Porra, caraca, manuco. Você merece, meu amor. Tu foi lá na loja de games e comprou. Fui lá na loja de games, comprei. Agora entendi aquele moído lá. Só não, só não, só não. Só não, só não, moído. Puxa, puxa, puxa. Puta que pariu. Eu tenho um Playstation 5, porra. Peraí. Aqui o gordinho aqui. Caraca, maluco. Eu estou pensando... Como é que tu fez isso? Ah, depois tu me pega. Depois tu fala. Mas eu vou fazer a foto. Caraca, maluco. E eu? Não, acho que daqui para fevereiro ou março eu acho que eu consigo comprar o Playstation. Aí vem a mulher e me dá o Playstation. Véi. Se aí tu me desse isso no Natal eu ia ficar com raiva de tudo. O tanto de dia que eu podia estar me divertindo. Vai te espereçando todinho, amor. É, eu sei. Então. Acho que aqui... Ah, tá. Puxa por aqui. Temos o... O vídeo tá aí, não tem memória. O controle maravilhoso. Esse controle. Tem um joguinho nele que eu acho que já vem com ele que mostra todo o poder desse controle. E é? Ele é surreal. Ele tem um 3D, uma sensibilidade que é como se... Imagina como se tivesse umas bolinhas aqui dentro. E aí você lança e você senta. Ela caindo aqui, caindo aqui. Tudo sensor. Caraca. É foda. Esse controle aqui é foda. Caraca, mané. Eu tô besta. Porra, te dei um patinete, mano. Mas não dá muito patinete. A gente vai gastar até 150 dólares. A gente combinou de gastar 150 dólares. Caraca, meu amor. Mas eu não aguentei, amor. A gente contou o presente de Natal. Fechou da encenação, achando que ia gastar 150 dólares. Eu tô no paravão. Isso aqui eu acho que é a base dele. Pra ele ficar em pé. Ok. Manual que a gente, né, não lê. O cabo. Cara, eu juro que eu pensei que era tudo menos um Playstation. Porque querendo ou não, o Playstation é caro. É porque você tem que enganar. Caro no Brasil, né? Aqui também é caro, porque a gente não... Eu e ela estipulou. Vamos dar um presente pra cada um de 150. 150 dólares. 150 dólares. Pra não gastar muito, porque a gente tem conta pra pagar e tal. Esse cabo academia pica. Cabo academia foda. Oito caras. Aí eu pensei, será que elas me dão alguma coisa pro meu patins? Opa, tem coisa aqui também. Cabo. O USB. É, pra carregar o controle. USB tipo C. Ai, maneiro de puta. Agora vem a máquina. Agora vem o... Ixi, mas eu meio medo aqui. Pera aí. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Caraca, maluco. Tu tá maluco, brother. E ele é pra mim uma coisa do Godafor, né? Aqui, ó. Acho que é digital. Ah, que é digital. Hoje vem o jogo do Godafor. Godafor. Será que é digital? Acho que é, porque vem pra arriscar aqui, ó. Ah, é. O Godafor não é o código. Acho que é digital. Pra ele não gastar a mala. Bem digital. É porque hoje em dia não tem sentido, mas tinha entrada pra... Ai, não é nunca. Bixinha, é futurística. Cara, como que eu vou patinar hoje, vida? Só se eu fizer o seguinte. Não estou... Pode, vai prometer. Não vai esquecer de mim, por causa do videogame, tá? Não sei, não posso prometer nem. Não vai esquecer de mim. Só vou lhe dizer um negócio. Tá. Eu vou botar ele pra atualizar, porque geralmente vem atualização, coloca na internet. E aí a gente patina. E aí ele vai atualizando. Depois... Eu só dava a volta no quarteirão. Olha isso. Meu... Caraca! Como que eu tenho que ter que deixar assim? Que eu vou jogar muito. E depois... VR. E a gente vai jogar VR, fora. Com certeza. Pra gente jogar no VR também. No VR, que é inversão. Se eu pudesse, eu tinha comprado outro controle também. O VR, o outro, né? Sim. Gente... Vamos dar adeus. Porra, que caralho, amor. Eu juro. Eu segurei lágrimas aqui. Ah, meu coração. Tu sabe como bom videogame, hein? Sim. Feliz Natal, vida. Cadê? Ainda vai ter o Natal, tudo. Mas, gente, fica aí com muitos desgombels. Caraca, eu tenho um patinete. Até agora, o que é que eu faço? Vou ter que dar alguma coisa pra compensar. Porque olha isso, vida. Dê sua vida, sua coleção. Nossa, amor. Vamos deixar. Obrigado, amor. Tchau, gente. Espero que não fique com o inverso. Eita, eu peixei, eu sei como é. Vem pra Boba Zalária. Tchau. 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 Tchau!